Se chega Vitória, vá lá. Para, para de ver isso. Esta é uma loucura, é uma loucura. O Luís Maria é um assassino, ele matou. Ele está louco? Louco? Está. E ele pôde matar-me por causa desse vídeo, por exemplo. Nós vamos entregar isto à polícia. Não, não, não Vitória. Como não? Não, como não? O marido é criminoso. Não me estás a perceber. Não podemos entregar isto à polícia, porque se ele vai preso, ele já não tem nada a perder e vai contar tudo o que sabe sobre a minha e vou eu presa. Tu sabes que ele tem aquele vídeo, ele tem... ele tem aquele vídeo que eu... daquela... daquela coisa que eu fiz à Margarida. Caramba. Vocês estão mesmo bem um para o outro. Leonor, estás às horas, Vitória. Olá. Nem tu arranjaste esse vídeo. Eu sempre achei que ele ia atrás da Leonor. E eu... Eu queria ter provas. Eu... Eu queria poder fazer-lhe o mesmo, percebes? Eu queria poder fazer-lhe o mesmo que ele me faz. O mesmo? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o teu marido andava a chantagear-te este tempo todo, por amor, tenóloga? É isso? E tu dizias que ele te tinha defendido, que ele te ia defender? Por isso é que tu estás sempre a defender. Mesmo quando ele te trata abaixo de campo. Por isso é que tu continuas casada com ele, não é? Sim, porque eu estou nas mãos dele, não percebes? Eu não posso fazer nada. Nada. Tu sabias que tinha sido ele. O pai passou meses numa prisão, acusado da morte desse bêbado e tu deixaste. Não disseste nada. Estás passada, é? És um monstro, Madalena. Tu és um monstro. Como é que tu não disseste nada, tinhas esse vídeo e deixaste o pai a acontecer numa prisão? Eu sou, eu sou. Eu sou um monstro. Eu sou uma coxina. E és? És, és, és. És um monstro de egoísmo. Sou, merda. É o que tu és. Um monstro de egoísmo. Para tu não ires preso e deixaste o pai ser preso a poder ser numa prisão com problemas cardíacos. E agora mostraste-me isso? Porquê? Achas que eu vou ficar calada? Eu estou cheia de medo. Tu não percebes? Ele é mesmo louco. Ele vai matar-me. Ele pode matar-me. Eu estou com medo, Vitória. Sim. E eu estou porquê. O que é que tu fizeste agora? Eu? Sim, e tu? Eu fui encontrar-me com uma pessoa. Uma pessoa? Sim. Sim. Uma pessoa, Madalena? Fui. Que pessoa? Um homem? É isso? O que? O prostituto outra vez. Outra vez essa porcaria. Madalena, tu francamente, tu perdeste a cabeça!